Fala galera, como é que vocês estão? Eu voltei nesse vídeo aqui pra mostrar pra vocês essa compra que eu fiz aqui no AliExpress e não fui tributado. Tem um vídeo que eu falo sobre isso que eu vou deixar aqui no card se vocês quiserem assistir. E essa iluminação aqui eu comprei junto com uma sombrinha refletora que eu também vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem depois que os dois casam muito bem. Inclusive foi a intenção pela qual eu quis comprar essa tocha aqui. Esse aqui é um Godox MS300V. Na minha opinião, tá galera, não é uma regra universal. É uma das tochas com o maior custo-benefício nessa faixa de 300 watts e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, galera, esse modelo aqui, o MS300, ele tem esse modelo de 300 watts e tem o de 200 watts com a nomenclatura de MS200. E a gente tem uma diferença desse modelo MS, seja o 200 ou o 300 também. Existe um modelinho que tá vindo com esse Vzinho aqui. Então hoje você consegue encontrar pra comprar o MS300 e o MS300V, que eu vou explicar um pouquinho ao longo do vídeo. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final pra você ver todos os detalhes sobre essa tocha aqui. Então vamos lá, galera. Primeiramente, qual que é a diferença desse Vzinho que aparece na sua nomenclatura? Primeiramente, o V é uma característica de um produto mais novo, mais atual da Godox, mas não é esse o significado, tá gente? Eu só tô dizendo porque quando você encontrar um modelinho com V, até mesmo os SK, por exemplo, da Godox, existem o modelo SK300V ou SK400V e os normais também. Mas o que de fato difere, Jean? Qual que é a diferença do normal pra esse V? Galera, nada mais é do que o LED da sua luz de modelagem. No modelo que não tem o V, ela vem com uma lâmpada incandescente, então é uma lâmpada mais quente, é uma lâmpada de filamento, então ela é mais proveniente a queimar. Então o que a Godox fez foi atualizar essa lâmpada de modelagem, sem contar que ela era muito avantajada ali. Então dependendo do modificador de luz que você fosse utilizar junto ali com a sua tocha, acabaria que você iria tocar nessa lâmpada, iria esquentar, então isso seria só problemas. Então o que a Godox fez foi lançar esse modelo sem essa lâmpada incandescente, agora eles substituíram por lâmpadas de LED, e isso faz com que esquente menos, com que você não tenha problemas com queimar muitas lâmpadas dessas com facilidade, ou nem mesmo esbarrar nos seus modificadores. Mas essa é a única diferença, tá gente? Então uma vez que você for decidir comprar uma tocha como essa, ou ANS, ou SK, não tem problema se você quiser comprar do modelo antigo, isso não vai mudar nada na qualidade da sua tocha. é apenas na lâmpada de modelagem. Então vamos lá galera, eu já fiz um unboxing dessa tocha aqui, lá para o meu Instagram, se você não me acompanha, segue lá, eu não posto tanto lá quanto aqui, mas diversas vezes eu coloco alguns resultados de compras que eu faço lá, algumas fotos também. Então galera, eu já fiz esse unboxing, foi para lá, mas eu quero mostrar para vocês aqui, como que é, o que vem dentro da caixa, então vou mostrar aqui para vocês. olha só, a caixa, ela é bem grandinha, ela pesa aqui mais ou menos 1,5 kg essa caixa, a tocha em si, apenas a tocha, pesa em torno de 1,3 kg, então assim, é uma tocha leve, se a gente for pensar em tochas de estúdio, a SK por exemplo, é bem mais pesada, eu não sei de cabeça o peso dela, posso colocar aí na tela para vocês, mas essa inclusive, é uma das vantagens dessa tocha aqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, uma vez que a gente olha aqui ao redor da caixa, galera, a gente tem imagens aqui da tocha, eu tenho um presentinho aqui deixado pelos correios, o nosso sistema de entrega brasileiro, bem ali profissional, um pessoal aí bem competente, que consegue entregar as suas compras bem rápido, sem nenhum problema, que todos nós já conhecemos, enfim, uma vez que você abre aqui a sua caixa, você consegue ver primeiramente aqui na frente, algumas informações sobre o que vem dentro da caixa, então basicamente é bem simples, vem uma tocha, uma capa protetora ali para a sua lâmpada de flash, um cabo de energia e um manual de usuário, mas tem uma outra coisa aqui dentro, galera, que eu não sei se vem todos, se foi um brinde desse vendedor, porque eu vi que alguns outros reviews aqui no YouTube, teve gente que não recebeu isso, mas veio aqui para mim também. E o que é? Primeira coisa, eu vou abrir e vou mostrar, que é um par de fusível aqui, que veio justamente caso queime os seus fusíveis aqui dentro, você tem um par para substituir, e ela utiliza dois também, tá galera? Então aqui veio com dois, e ela utiliza mais dois, mas não quer dizer que vão queimar as duas juntas, tá? A gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês de frente, tem um manual do usuário aqui, que justamente a gente consegue ver que é o mesmo modelo para o MS200 e para o MS300, que são as duas versões do modelo MS200 e 300 watts, a gente consegue ver o cabo de força dele aqui, que vem bem fechadinho aqui dentro, eu adoro essas fitas de velcro que vem aqui, elas são fantásticas para você guardar esses cabos depois, os fusíveis que eu falei, que eu não sei se vem em todas as versões, mas se você quiser comprar essa mesma versão aqui, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá galera? E vale lembrar uma coisa muito importante, gente, eu consegui encontrar essa tocha aqui, para você comprar no AliExpress, sem o remessa conforme, então você consegue comprar ali uma tocha dessas aqui na descrição. Então aqui de ponta é só isso, você basicamente vai tirar esse isopor aqui, e aqui vem a tocha, galera, estava num saco plástico, mas eu acabei perdendo esse saco, eu joguei fora, e eu acabei que não pude fechar de volta para vocês verem, mas basicamente ela vem assim, dentro de um saco plástico, e aqui galera, vou tirar a caixa aqui do lado para vocês verem, olha que tocha linda, cara, é uma das tochas mais bonitas que eu já vi, e sem contar galera, que uma das vantagens dessa tocha aqui, assim como eu mencionei, é a sua portabilidade, gente, é uma tocha de 300 watts, que ela é muito pequenininha, ah, vocês estão achando que o tamanho dela todo é esse aqui? Olha só, vou tirar essa capa aqui protetora, que galera, não é um snoot, tá? É apenas uma capa, se você utilizar ela com isso aqui, não vai sair uma luz snoot aqui não, tá? Olha só o tamanzinho disso aqui, gente, é muito pequeno, olha só, eu tenho um V1 aqui, um flash, um speedlight da Vodox, olha o tamanho dos dois, é quase o mesmo tamanho, dá uns dois V1 aqui de tamanho dele, então eu achei bem pequenininho, então é um flash bem portátil, bem acessível mesmo, bem leve, apenas 1,3 kg é bem leve, e vamos dar uma passeada aqui pelo corpo dela, nas laterais a gente tem o nome dela aqui, algumas saídas de ar, em cima aqui a gente tem aqui a fotocélula, para receber iluminação de outros flashes, caso você queira disparar ela assim, na frente a gente tem aqui, essa lâmpada aqui, que não é bom galera, ficar tocando, porque a gente enche de gordura ela, então não é legal, é a lâmpada do flash, e dentro a gente tem a lâmpada do LED, então lá dentro é a do LED, e o modelo anterior, ela vem com uma lâmpada bem pontuda aqui, tá? O mount dela é o melhor, é um dos mounts universais aí, que as pessoas consideram, que é o mount Bowens, então é um dos melhores mounts, eu vivo falando para vocês aqui no canal, compre modificadores de luz, com entrada Bowens, porque você já consegue, encaixá-los direto, aqui, inclusive tem um vídeo bem legal, onde eu falo sobre, um modificador de luz, que é um octabox da Triopo, que eu vou deixar ele aqui no card para vocês também, e ele está me iluminando aqui agora, então é um modificador de luz, que também dá certo com essa tocha aqui, olha, ele tem essa alcinha aqui, para você transportar, na parte de baixo, a gente tem esse encaixe, essa trava aqui, que na minha opinião, foi um acerto muito grande da Godox, essa chave para você travar, já não é mais só essas porquinhas aqui, eu não sei como é o nome disso daqui, então ela tem uma trava bem grande, que você consegue dar um aperto, e você consegue ajustar a alça também, aqui a gente tem um S2, que também vem com essa trava, então para mim, a Godox acertou muito com essa trava, e já tem outras marcas copiando ela também, então aqui embaixo, a gente tem um encaixe, que galera, muito bom viu, embaixo aqui, o encaixe é em metal, o corpo dessa flecha aqui, é todo em plástico, aqui as principais partes dele aqui, as mais avantajadas, são em plástico, mas a gente consegue ver, que é um plástico bem feito, bem construído, e os encaixes dele aqui, são de metal, tá gente, então, passa uma segurança maior, não parece que vai quebrar, igual tem vídeo aqui do canal, onde eu falo do Godox Minimaster, que é todo construído em plástico, e aí já é mais fraco, realmente o encaixe, a gente tem uma entrada, para sombrinha aqui na lateral, por isso que eu falei, que dá muito certo, com essa sombrinha que eu comprei, no vídeo que eu deixei no card, e o legal, é que ela vem uma trava, para sombrinha aqui, porque como eu mencionei, do S2 aqui, para você encaixar o Speed Light, ela tem uma entrada de sombrinha, mas é apenas uma entrada, ela tem apenas um relevo, lá dentro para segurar, mas não tem uma trava, aqui ela tem uma trava, então se você precisar, apontar para baixo, ou virar, ela não vai movimentar, a sua sombrinha, tá, e na parte de trás, que é a parte mais importante, aqui a gente tem todos os comandos, a gente tem um dial, aqui com um botão incluso, tem todas as suas funções, entrada para rádios, de sincronismo aqui, e no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, como utilizar, esse flash aqui, eu vou mostrar, todas as funções, que ele tem aqui, e galera, o legal, desse, dessa tocha aqui, desse flash da Godox, é que ela é vinculada, ela tem um rádio interno, da linha X da Godox, então, X1T, X2T, X-Pro, X-Pro Mark II, todos esses rádios, vão conversar com isso aqui, sem que você precise conectar, mais nada, basta você ter, o transmissor, e ele vai conversar, com essa tocha aqui, de forma tranquila, ah, eu não tenho essas, esses rádios, eu não posso usar essa tocha, pode gente, de duas formas, ou, com a foto célula aqui, disparando um outro flash, ou então, ele tem as entradas aqui, para você, sincronizar, com outros tipos de rádio, mas aí você vai necessitar, de ter um rádio receptor também, tá? Galera, mais alguns dados importantes, essa luz de modelagem, ela possui 10 watts, então, é uma luz de LED de 10 watts, não é muito forte, mas ela funciona, muito bem, para os seus modificadores, para você alinhar a sua luz, para você poder disparar o seu flash, a carga desse flash, vai de 1 barra 1, até 1 barra 32, então, se você estiver procurando ali, ela tem cerca de 50 ciclos, se eu não estiver enganado, entre o barra 1, e 1 barra 32, então, quem tem, por exemplo, a linha SK da Godox, ela só vai até 1 barra 16, então, é uma luz, que propõe uma proposta, de você utilizar ela, com muita carga mesmo, essa aqui, já vai até 1 barra 32, você já consegue diminuir bastante, ela possui 32 canais, divididos em 16 grupos, e o tempo de reciclagem dela, vai de 0.1, a 1.85 segundos, galera, é muito rápido, a reciclagem, dessa tocha aqui, agora, tem uma coisa, muito curiosa, que eu não vi no momento, que eu comprei essa tocha, mas eu estou doido para testar, e eu inclusive, quero trazer para vocês, num próximo vídeo, e que eu vi alguns vídeos, na internet circulando, de que essa tocha aqui, consegue sincronizar, utilizarem High Speed Sync, eles deixam claro, que ela não é uma tocha, High Speed Sync, ela não é uma tocha, que vai utilizar, a segunda cortina, mas, eles estão propondo ali, de que ela parece, que sincroniza sim, então, é uma coisa, que eu quero testar, ver isso na prática, se é verdade, essa informação, se ela procede ou não, e aí, eu trago, aqui para vocês, agora, para quem que é indicado, essa tocha aqui, galera, primeiramente, para estúdio, ponto, é uma tocha, criada para você, utilizar em estúdio, posso utilizar ela, em ensaio externo, pode, com uma única condição, que você consiga, ligá-la na tomada, isso mesmo, gente, já vi pessoas, que dizem que fotografam, em chácaras, por exemplo, mas puxa uma extensão, lá de 20 metros, e consegue utilizar, beleza, mas você não vai conseguir, utilizar ela, se não for alimentada, por força, tá, ela não tem bateria, então, você precisa plugar ela, na tomada, quem que é um tipo, de público, que compra muito, essa tocha aqui, também, galera, quem fotografa, produtos, alimentos, produtos de e-commerce, utiliza muito, essa tocha, justamente, pela sua portabilidade, porque a SK, é o modelo, que mais se compara, a essa daqui, porém, a SK, é mais pesada, é maior, ocupa mais espaço, essa aqui, é mais leve, é menorzinha, você consegue transportar ela, facilmente, dentro da sua mochila, ou numa bolsa de transportes, então, você pode levar até uma locação, do seu cliente, e utilizar ela lá, ah, posso fazer ensaio corporativo, no escritório, meu cliente, pode, conta que você peça para ele, uma tomada emprestada, mas aqui vale, uma informação muito importante, galera, essa tocha, não é bivolt, a maioria dessas tochas, não são bivolt, então, a voltagem que você comprar, vai ser definitiva, então, se você comprar 110, você vai ter que utilizar, em tomada 110, e se você comprar, com 220 volts, você vai precisar, usar em tomadas, com 220 volts, tá, então, é uma informação importante, no momento, que você for comprar, galera, o link dessa tocha, assim como eu mencionei, está aqui na descrição, e tem um modelo, que você compra, que vem, com essa panelinha aqui, que já é boa, isso também, você pode utilizar ela assim, como eu já tinha, uma panelinha dessas, eu optei por não comprar, porque ia ser um outro acessório, eu quase não uso uma panelinha dessa, ia ser um outro acessório, que ia ficar aqui, sem uso, tá, mas se você não tiver, e quiser comprar, lá também, tem essa opção, e assim como eu mencionei, galera, eu trago, num próximo vídeo, para vocês, o passo a passo, de todas essas funçõezinhas, aqui, que é bem simples, a gente pode olhar, uma tocha dessas, e achar que é um bicho, de sete cabeças, galera, é bem simples de utilizar, tá, pode ficar bem tranquilo, que é bem fácil mesmo, e eu trago para vocês, sem contar que depois, eu trago um vídeo review também, eu preciso testar ela, utilizar durante um tempo, ver como funciona, e eu trago para vocês, um vídeo review, beleza? Galera, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa tocha, vocês tem uma dessas, querem comprar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, deixa um comentário aqui no vídeo, e se esse vídeo foi útil para vocês, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e ativem o sininho para receber as recomendações, toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até lá, valeu, tchau, tchau!